Solidariedade em meio a dor. A família de um menino de 8 anos que teve morte cerebral essa semana aqui em Londrina autorizou a doação dos órgãos. Um gesto que já beneficiou 3 pessoas. Para a família foi um choque. Matheus Henrique era um menino saudável, alegre. De repente começaram a surgir manchas no corpo sem explicação. Pintou todo o corpo dele de roxo e umas manchas vermelhas também. Matheus foi levado ao pronto atendimento infantil e encaminhado ao HU. O diagnóstico foi púrpura, uma doença pouco conhecida, marcada pela queda acentuada de plaquetas do sangue. Ele chegou a ser liberado, mas a evolução do quadro foi muito rápida. Dois dias depois do aparecimento dos hematomas, veio a hemorragia. E em dois dias, bem no aniversário dele de 8 anos, em 28 de junho, o menino teve um derrame cerebral. Foi internado na UTI e sedado. Não houve melhora. Foram dias de angústia. Até que Matheus não resistiu. Enquanto se preparava para a despedida, a família já tinha decidido. Ia doar os órgãos. Não foi nem preciso tempo para pensar. Para tirar a dor de outras crianças e para a família não passar pelo mesmo sofrimento que a gente está passando hoje. Dizer sim num momento tão difícil de perda e de muita dor não é uma tarefa fácil. Após o diagnóstico da morte encefálica, a equipe da Comissão de Doação de Órgãos e Tecidos pediu um prazo de 24 horas para encontrar e preparar os receptores compatíveis. E nesse caso, não foi só uma pessoa beneficiada. Foram várias. O fígado vai abençoar a vida de uma criança no Rio de Janeiro. Um rim foi para o Rio Grande do Sul e o outro será transplantado aqui no Paraná. Acostumada a ouvir muitos nãos, a coordenadora da Central Regional de Transplantes se emocionou ao falar do caso. Ela agradeceu o sim solidário da família de Matheus. Eu sempre digo que uma família que nessa circunstância e na circunstância de um filho de oito anos que não é o natural a gente perder, eu acho que é a expressão do que nós temos de divino em nós. Então, eu gostaria de fazer um agradecimento em nome dessas pessoas que estão sendo abençoadas aos pais do Matheus que souberam com muita dor, mas com muita serenidade, abençoar a vida de outras pessoas. Não tem nada demais em fazer isso, porque um pouco as pessoas são muito egoístas, pensam em si mesmas. E não vai fazer diferença isso daí, nem para a criança, nem para nós. A diferença vai ser que você vai estar ajudando alguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.